O ano começou e com ele muitos boletos para pagar. O comércio precisa rebolar para atrair os clientes, porque a prioridade é pagar conta, né? É, historicamente o comércio é muito ruim no mês de janeiro até fevereiro também. Porque as pessoas gastam dinheiro demais em dezembro, depois não tem para gastar em janeiro, né? E em janeiro tem que pagar impostos, tem que pagar material escolar, tem que pagar a própria escola, né? E tem loja oferecendo desconto de até 60% para acabar com o estoque que sobrou de dezembro. A Estela Mares já tem o hábito de deixar para janeiro as compras de alguns presentes. Todo ano deixo para comprar em janeiro, não compro em dezembro. Porque é muito cheio, eu não dou conta, além de você nem olha os preços. E em janeiro você tem calma, você está de férias, você procura, você lancha, você passeia com seus filhos. Pesquisa, compra. Em janeiro o comércio lança mão das promoções para desovar o estoque e receber mercadoria nova. As promoções são comuns no primeiro mês do ano. Nesta loja de eletrodomésticos os descontos podem passar de 50%. O notebook, por exemplo, está quase mil reais mais barato. Mas nem todo mundo encontrou tudo o que queria por preços mais baixos. Um celular, está um preço mais em conta. Nós estamos olhando agora, mas está tudo igual. Eu já dei uma andada aqui, estou até pesquisando sobre material escolar, mochila e não vi muita diferença nos preços. Neste shopping, muitas lojas anunciam promoções. A Camila aproveitou descontos para comprar sapatos para voltar às aulas da filha. Hoje a gente olhou, ainda não está aquele precinho camarada de 50%, mas nós deu para levar muita coisa hoje. A loja de calçados femininos e infantis tem produtos até pela metade do preço. São mais os modelos de fretezinhas mesmo, aquelas rasteirinhas, aqueles modelos de amarração que o pessoal gosta bastante. As mulheres estão procurando bastante, que está bem na moda. Na loja de artigos esportivos as promoções estão na moda praia e nos artigos para a academia. A intenção também é renovar os estoques e os descontos ficam em torno de 20% a 50%. Esse ano os descontos vão valer tanto para cartão de crédito, débito, linha de utilização completa também, tanto de calças, bermudas, todos eles. A gente está trabalhando com parcelamento em até oito vezes no cartão. O presidente do Sim de Lojas explica que muitos comerciantes vão aproveitar os meses de janeiro e fevereiro para incrementar as vendas, já que no fim do ano passado o crescimento ficou abaixo do esperado. É esse momento que realmente para ter fluxo de caixa o comércio faz essas promoções também, para exatamente eliminar aquele produto que ficou. Ainda era esperado uma venda X, ele pega para fazer uma rotatividade do produto, ele faz essas promoções, onde o comércio sai ganhando com aquecimento e o consumidor também sai ganhando nesse aquecimento com descontos bons, que vão de 20% até 60% de desconto dentro do comércio.